Vou vivendo por viver Minha vida é só você Você é maior que o mar Bem mais quente que o sol Que o sol, que o sol Espero você voltar Meu amor, estou tão só Tão só, tão só Sem você é tudo igual A minha vida é tão vazia O mundo fica tão normal E perde a alegria